Neste momento, festa do Coimbra, aqui na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, Coimbra, na elite do Campeonato Mineiro 2020. Festa da torcida, festa em Sete Lagoas, a equipe do Coimbra, classificada praticamente, foi para a grande final do módulo 2 do Campeonato Mineiro e conseguiu a tão sonhada vaga para a elite do futebol estadual, equipe do Coimbra.